Música Ei, coração que não bate, só apanha Ô, paixão, só quem sabe vai cantar comigo, vem, vem, vem Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Quero ouvir Ô, paixão, só quem sabe vai cantar comigo, vem, vem, vem Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu, nem meu coração Ô, paixão, a nossa erva Ô, paixão, a nossa erva Só quem sabe vai cantar comigo assim, vem, 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 vem Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu, nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu, nem meu coração, nem eu Oh, paixão, só quem sabe vai cantar comigo, vem, 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 vem A imersão não sei, mas vi quem ainda não te esqueceu Em meu coração brilho, em meu coração brilho A imersão não sei, mas vi quem ainda não te esqueceu Em meu coração brilho, em meu coração brilho A imersão não sei, mas vi quem ainda não te esqueceu Tchau, tchau.